Igor Gomes, Igor Vinícius, Caleri pede cruzamento, Luciano também, Luciano! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Luciano! No seu momento artilheiro! Luciano! O torcedor tricolor vai à loucura! Luciano, cabeçada mortal, cabeçada certeira, Igor Vinícius, Luciano, condição legal, nas costas da marcação, ele sobe atrás de Maidana, Luciano vencendo o Matheus Cavicchioli, cabeçada no canto, sai pra festa Luciano! Mais uma vez, o gol tricolor, o gol do São Paulo! Luciano pra festa contida de Rogério Sene! 1 pro São Paulo, 0 pro América, um gol é de Luciano, o sorriso é dele! Ele bate no peito e avisa, eu estou aqui, 1 a 0 São Paulo, Luciano Lozete! Igor Gomes soltou pra Igor Vinícius, pela direita vem São Paulo, levantamento, o gol do Galeri vai fazer o gol, cabeçou! Luciano! Luciano, gol! Do São Paulo! Do São Paulo, namorou o Luciano! jogada na direita em velocidade boa bola do Igor Gomes para o Igor Vinicius que desceu na direita o Igor Vinicius cruzou na segunda trave a bola passou pelo Caleri o Luciano sem marcação nenhuma nenhuma, nenhuma, sumiu livre livre, cabeceou pro chão bola no canto direito ela quica na pequena área e morre no fundo no gol, Luciano Luciano com emoção maior do futebol e a sua emoção, Luciano, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo, a torcida do São Paulo São Paulo América 0 o detalhe do gol é todo o seu diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Paulo do Vale o São Paulo aqui pela direita chegou livre, olhou pra área o Igor, cruzamento, taque de cabeça GOOOOOOOL o gol do São Paulo o Luciano chegou pra finalizar uma jogada que foi tentada por todos nós na transmissão faz o gol São Paulo o Luciano pula na frente aos 34 minutos da etapa inicial 1 para o tricolor 1 para o São Paulo 0 para o América Adilson para Igor Gomes meteu para Benícius lateral da grandeira aqui pela direita vai pintar gol atenção levantando o cheiro chacoalho aguardou gol 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 Tricolor Luciano Camisa 11, a derrota no ano passado Os 34, bola rolando Uma bela jogada, transada pela direita Igor Gomes na meia direita Meteu, lateral da grande era Para Igor Vinícius, preso do levantamento Sabe quem fechou com toda a liberdade No mundo atrás do zagueiro Iago Maidama, Luciano De slap, de slap De cabeça, olhos abertos Subiu mais que o zagueirão E meteu uma mortavelinha para o fundo Da meta americana Luciano, 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 Luciano Luciano, olha o sorriso Que você proporciona para a galera do Tricolor Aqui no Morambi Em São Paulo, em todo o Brasil Boba, 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 boba São Paulo, boa Luciano O São Paulo larga na frente Copa do Brasil, quartas de final Jogo dida, Luciano 11 A camisa dele faz vibrar Faz sorrir de orelha, orelha Torcedor São Paulino, esparramado no Brasil E no mundo Foi lá e guardou Goleirão Matheus Cavicchioli Chupe essa manga Ó, ó E slap, o São Paulo guardou 1x0 para o Tricolor Vem São Paulo Igor Vinícius recebeu Preparou, mandou na área Luciano Gol Do São Paulo Luciano Aos 34 do primeiro tempo De cabeça Abrindo a contagem no Morumbi Agora São Paulo 1 América 0 Rosane Recordeu, dominou Igor Ele bateu pelo Igor Vinícius Atenção, levantou Para o botão De cabeça Danaride Gol Gol Luciano, 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 de cabeça, mete a mão, mas confundo na rede, o enfrentamento veio aqui na direita, o canal e tapa na frente, Luciano um pouco atrás, a bola passou, ele meteu cabeça, se defensar de um lado profundo na rede, história do Cida São Paulina, olha a festa que você provoca nesse ano, olha a torcida tricolor, olha sorriso aberto, olha a choma da BD se iluminando a imaginação aqui no estado do Morumbi, mais de 50 mil torcedores se abraçando, mudando, comemorando o primeiro gol, o gol que abre o placar do estádio do Morumbi nesse jogo lindo da Copa do Brasil, bonito Luciano, é comigo Brasil, aos 34 minutos e meio do primeiro tempo, o São Paulo abre o placar aqui no Morumbi, Luciano, Luciano, o Carlos a 11, ele meteu a cabeça e foi na rede, e agora, e agora Guadalhão Matheus, tira a bola do Marcante, confira o placar, olha lá no placar do Morumbi, São Paulo, América 0, o tricolor mais querido do mundo está bonito na frente do marcador, Ivan Drago. que desce a bola com o Luciano, atenção, vai fazer o gol de Cuca Legal, entrou, gol do São Paulo, Luciano de Cuca Legal, o Coelho errou um gol, quase que feito, numa dominada mal demais do Matheusinho, no contra-golpe, o São Paulo escapou, olhou pela direita, cruzou na boca do gol, Luciano de Cuca Legal, abre o marcador para o time do São Paulo, quando eram passados pelo meio, 35 minutos, primeiro tempo do futebol show agora no Morumbi, São Paulo 1, aí não, Coelho, Coelho não tem nada, hein, Gabi? O Nestor e o Gorgones abriu na direita, o Goro Vinicius chegou no fundo, vai cruzar, levantou, o segundo gol, Luciano de Carvalho, chegou! Do São Paulo! Que felicidade! Luciano Cabeza 11! Solta a voz torcedor tricolou Sai lá de dentro Sai o grito que estava preso Solta a voz o torcedor do São Paulo Para comemorar Numa chegada do São Paulo pela direita Cruzamento certeiro Da direita para a esquerda Luciano não perdoou Chegou e de cabeça Colocou no canto direito Para fazer a explosão da massa Aqui do Morumbi Que espetáculo bonito você proporciona Luciano, valeu Luciano Bonito São Paulo, bonito Luciano E o tricolor marca o tricolor está na frente Faltando 11 minutos Para o intervalo Saiu o gol do São Paulo do Morumbi Num jogo que estava complicado Agora no placar da Copa do Brasil Luciano camisa 11 Em paz com o gol São Paulo 1 América 0 Mateus Cavicchioli Essa aí passou Pega a bola Bota a bola De novo Para rolar Luciano De cabeça Balança a rede Explode o Morumbi Giovani Chacon O mestre para a meia A direita Agora para Igor Gomes Na ponta Abriu Igor Gomes Para Igor Vinicius Bom levantamento Luciano Do alto Do alto Gool Gool Do São Paulo adivinha adivinha quem abre o placar para o estádio do Morumbi Luciano de cabeça, jogada bem trabalhada, bem trabalhada, bem concatenada de pé para pé, Igor Gomes para Igor Vinícius na direita, cruzamento consciente, isso não é cruzar, isso é passar, isso é uma assistência na medida na medida, na cabeça do Luciano segundo pau, toca de cima para baixo como manda o figurino, inapelável para o goleiro Matheus Cavicchioli, bola para o fundo do gol, Luciano marca, Luciano marca, Luciano marca a camisa do 2011, Luciano para fazer a torcida tricolor muito mais feliz aqui no estádio do Morumbi, é Matheus Cavicchioli receba, receba, recebe aceita, que não é menos essa aí passou Luciano, assina que o gol é teu Fala torcida São Paulina, aqui é o Luciano, vamos comemorar junto mais esse gol do tricolor, um abraço aos ouvintes da Band News FM Boa Luciano, é o gol do time do São Paulo, Arine Fanelli Igor Gomes Nestor Gomes de novo, abriu para Igor Vinicius levantou o segundo atrame, Galeri Galeri, 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 Galeri Galeri, Galeri, Galeri Galeri Camisa 11, subiu e testou Pro fundo do gol do América Luciano, 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 Luciano Luciano, camisa 11 Eram jogados 34 minutos de jogo O estádio do Morumbi vibra O estádio do Morumbi pulsa o gol do Luciano Se tem gol todo ano É gol do Luciano Luciano, Luciano, Luciano Camisa 11, testa firme Pro fundo do gol É gol do São Paulo no estádio do Morumbi O São Paulo é o time da fé Abre o placar Um para o São Paulo Zero para o América e o tricolor Luciano Tá bonito na frente Chega pela ponta direita Descendo ali Agora o Igor Vinicius fez cruzamento Dentro da grande E abre Gol do São Paulo Luciano acabou Tentando pegar ele um pouco mais alto É, vamos dizer, né Acabou que deu passada ali Mas É, rapaz 35 minutos de jogo Então Vamos ver, né Também temos aí o auxílio do VAR Vamos ver se Estava um pouco mais à frente ali Ou não Parecendo ali agora É O Conte dava condição ali Também tinha o Maidano Tava legal É, infelizmente Então Gol do São Paulo Mas Não vamos também ficar bobaixo não, Marina Não Seu palpite não era 2x1? Eu falei 2x1 Vai ser de virada Vai ser de virada Pra ficar um pouco mais gostoso Então De Nestor pra Igor Gomes Que abre mais aberto Aqui pela direita Tem com o Igor Vinicius No que cruzou Luciano É do São Paulo No Morumbi Jogada bonita pelo setor direito Um cruzamento na medida Cruzamento Como manda o figurino Luciano Testa firme de cabeça Vencendo a Cavicchioli Aberto 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 Pra cá O Morumbi Explode Viner A gente No fundo Igor Vinicius Lateral da Crentiana Cruzamento É pra cá Nery Gol No Cigano Pro São Paulo São Paulo Como se fosse o Caleri Na grande área Tamanho Domínio Da jogada Tego Camisa 11 É uma jogada aérea Que o Caleri Tá acostumado a marcar Mas o São Paulo Tem dois atacantes Que sabem resolver Na grande área Lá na meia direita Tem surgido Espaçador Caindo na punta Para Igor Vinicius Lateral do E com o Ortigo Aqui na lateral Da grande área Dominou Levantou a cabeça Aplicou o cruzamento A bola passa Pelo Caleri Na segunda Atravessou De ele No Cigano Mete a cabeça Na bola E coloca ela No canto Direito Do Matheus Com a Viquioli Aqui 35 Do primeiro tempo 35 Etapa inicial No Morumbi E um placar Na CPN São Paulo Um pro Tricolo Mas os dois jogaram No São Paulo Vem Tricolor Luciano vai pintar o gol Toca de cabeça Já era Notícia FM Gol É do São Paulo É do Luciano É gol Salve O Tricolor Paulista Tá na frente O São Paulo No Morumbi Luciano Pode comemorar Sobe o calção Aí viu Luciano Tá no fundo Da rede Agora no Morumbi Agora no Morumbi Marca de 34 minutos Passados no primeiro tempo São Paulo Um Luciano O nome do gol Zero pro América Detalhe A selfie Do primeiro gol Do São Paulo No jogo Aline Lançou na direita Para Igor Vinicius Preparou Equilibrou Caprichou Cruzou Luciano Fechou Pitou Moçã Gol Luciano Luciano É do São Paulo É do Tricolor Igor Vinícius recebeu a bola para o setor direito Equilibrou, caprichou, cruzou para o Luciano No costado do Iago Maidana que subiu Mas não achou a bola e quem achou foi ele O artilheiro Luciano mete a cabeça na bola e manda a bola para o fundo do gol Luciano faz a festa do torcedor de São Paulo no Morumbi Luciano, 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 Luciano Sinistro Luciano marca Abre o caminho para São Paulo Na marca de 34 minutos passados da primeira etapa Agora no Morumbi tem São Paulo América Mineiro 0 E o detalhe é só seu Dom Cláus Araújo João Rodrigo no estourado Para Igor Gomes na ponta direita Já ligou para Igor Vinícius No campo de ataque Levantamento para Luciano De cabeça é a bola na rede Gol E o gol é do São Paulo no Morumbi Música Luciano Camisa 11 É fera Ela tá na boca do povo Foi pra galera Ele já perdeu Bora que vem da ponta Levanta Levanta La meter Bora na medida Luciano Fechou Fechou Atrás da zaga Entrando na pequena Le cabeceola Um canto direito E o cara E olha no fundo Da rede Da América De mais Luciano Ele balança Vai pra dança Ela é fera Tá na boca do povo Foi para a galera para levantar A torcida tricolor Luciano marca o segundo gol dele Na Copa do Brasil Vai São Paulo em busca do título Inédito No placar do futebol da Rádio Criar aqui na torcida São Paulo 1 América 0 Matheus Cavicchione Só deu para pegar depois que estava lá dentro Igor Gomes abre na direita Igor Vinicius vai chegar Cruzou, passou Caralho Pingo Gol É do São Paulo Trama ofensiva pelo lado direito A bola para Igor Vinicius Faltava só o Caleri na área Presta a bola e para a rede Passe teleguiado A bola veio no alto Ele sobe no meio da marcação Dá de testa na bola De testa na bola O goleirão Matheus Cavicchione Nada pode fazer A bola veio no chão O São Paulo abre o marcador Em cima do time do América E eu estou cego Porque o gol foi do Luciano Gol do Luciano Luciano Gol do São Paulo No Morumbi Agora Matheus Cavicchione Ajoelhou Tem que rezar Está aberto o marcador Do Morumbi 35 e meio da etapa inicial Diga lá meu caro Guto Vamos lá Tchau.